Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, hoje quinta-feira, 14 de novembro e domingo, domingo é dia de parada livre e na sua 17ª edição com o slogan, a Joelle reza, liberta-te do preconceito. E neste ano, este evento, a Parada Livre, ocorre juntamente com a 7ª Marcha Lésbica de Porto Alegre. E, você já devem ter notado, é a diversidade sexual, o assunto do programa de hoje, ao vivo aqui pela TVE. Nós estamos recebendo o secretário adjunto da Livre Orientação Sexual da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Albano Assis, e conosco também o coordenador geral da ONG Nuances, grupo pela Livre Expressão Sexual, Célio Golim. Aqui no começo do programa, a gente enfatiza para vocês, participe, participe na nossa página, no facebook.com.br, vai lá, dê a sua opinião, faça as suas perguntas, interaja com a gente aqui, para a gente poder saber um pouco a sua opinião também sobre o programa e também você pode ficar sabendo mais sobre os assuntos que são tratados aqui. Se preferir, agora ao vivo, telefone para o 3230 1530. Bom, muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Mais uma edição aqui do Cidadania e mais uma edição da Parada Livre, né? Que este ano parece que promete. Como é que está, assim, a preparação? Olha, está super organizada, a gente já está há uns quatro meses organizando a 17ª edição e achamos que esse ano, realmente, a gente vai conseguir fazer uma parada que vai ser um sucesso, né? Sempre bonita, alegre, divertida. Claro, e uma parada divertida, alegre, mas também política, né? Uma parada que a gente consiga passar o recado, né? Tanto que o slogan hoje, desse ano, né? Tem a ver com a ideia, né? De toda essa discussão que está na sociedade do fundamentalismo religioso, né? A gente sabe que tem todo um debate que está tendo, a gente está tendo muita pressão e resistência por parte dos fundamentalistas em relação às nossas questões, né? Então, está havendo um debate e está havendo uma... Nós também estamos nos colocando, estamos aproveitando a parada para dizer também que a gente quer... Abrir para a discussão. Abrir para o debate, assim, independente, né? A gente quer um Estado laico, um Estado onde que seja respeitado a diversidade e sexualidade das pessoas e um Estado que não fique à mercê dos dogmas religiosos, né? Que as religiões tenham seus espaços, que os credos das pessoas sejam respeitados, mas a gente não pode ter um Estado que fique refém, digamos, das ideologias religiosas, né? Isso é muito perigoso, né? Para a democracia, né? Então, a parada desse ano, ela tem esse foco político, né? E a participação da Secretaria? Bom, esse é o primeiro ano da Secretaria, porque a gente estávamos um núcleo, né? E foi de forma efetiva. A parada, ela é organizada e promovida pelos movimentos sociais, né? Da LGBT de Porto Alegre. Mas, e nós com uma parceria com a Prefeitura, o Célio Cumbé, ele disse, estamos desde julho já nessa... nesse trabalho e da nossa parte, a gente quer estrutura, dá toda a estrutura para o evento ser realizado, foi feito em tempos recordes, né? Porque nós fizemos uma licitação ainda, um pregão, desde julho para cá, a gente, quando os movimentos repassaram para nós as prioridades que necessitavam para a realização do evento, nós corremos atrás e... Porque tem, vão ter shows também. Sim, vai ter shows. Vão ser seis carros de som, vai ter os shows no palco, falas das autoridades, o representante das entidades. A parte, a parte que tu disseste, assim, mais política, né? Mais de margem. É, na realidade, já começou a parte mais política, né? Porque tem uma discussão que eu acho que ela é um pouco equivocada, ilimitada, que a parada seria uma festa e uma exibição de corpos e que isso não seria um ato político, né? Primeiro que nós, das entidades que organizam, a gente acha que a exibição de corpos numa sociedade conservadora como a nossa e que tem a sexualidade tão mal resolvida é uma atitude política. política. Mas não só isso, não só em relação a isso, teve um seminário no dia 8 na URGS, em parceria com o NUTSEX da URGS, que a gente já discutiu, por exemplo, temas como relações de gênero, políticas públicas, liberdade religiosa e liberdade sexual. Teve no dia 12, onde a gente fez uma discussão lá na Faculdade de Direito da URGS com os movimentos sociais, convidamos todos os grupos de Porto Alegre para discutir o que significa a parada realmente. Pois é, isso que eu estava olhando aqui, estava vendo, esse debate, tá? Uma questão sexual, a gente até já falou muitas vezes, a questão da saúde, né? Mas o que a parada, o que representa para os movimentos sociais? O que a realização de um evento como esse? Olha, eu acho que a gente... Eu tenho que pensar um pouco historicamente, né? A gente sabe que esse movimento e esses movimentos... E sete anos atrás, com certeza, era bem diferente. Era bem diferente. As pessoas tinham muito medo de dar visibilidade para a questão da sexualidade. Havia toda aquela política do armário, né? Até aquela brincadeira para sair do armário, até as primeiras paradas a gente brincava muito com isso. E a parada começou em 97 com 100 pessoas, por exemplo. Hoje ela reúne 30, 40, 50, sei lá, 100 mil pessoas. E essa visibilidade, esse sair do armário, essa visibilidade que vai para a rua, isso rompe e empodera as pessoas e faz com que a sociedade também se sensibilize. A gente também... Reflexo disso, eu não tenho nenhuma dúvida, por exemplo, a decisão do STF, da União Estável de Pessoas do Meus Sexos, que foi em unanimidade, é um reflexo das mobilizações sociais, das paradas que acontecem no Brasil. Em São Paulo, 9 milhões, né? Não, 3 milhões, 2 milhões, que seja. Mas em várias cidades brasileiras, no interior do Rio do Sul, hoje, tem várias cidades que organizam. E isso tem um reflexo, na discussão nos vários setores, tanto nos poderes do Estado em si, nas políticas públicas, como também na esfera do judiciário, na esfera da educação. Ou seja, e é por isso que a gente entende também que está havendo uma reação muito grande dos setores mais conservadores da sociedade, porque a questão da violência, a questão da discriminação, do assédio moral no espaço de trabalho, ainda é uma coisa frequente. A questão da violência até dos próprios skinheads, das agressões, continuam acontecendo, não só aqui, como em vários lugares do Brasil. E eu acho que a parada, ela é um marco importante, assim, para ter esse, digamos, sensibilização para a sociedade, né? E é uma parada livre, não é uma parada de gays, né? Travestis, transexuais. É de pessoas que querem uma sociedade mais livre, né? Mais libertária. Tanto que na parada... Sem preconceitos. Exatamente. E como é que, e o debate, como é que tem sido levado, secretário? O senhor teve aqui a, acho que foi a questão do casamento... Homem afetivo. Homem afetivo. Exatamente. Não, da adoção, gostei do que. Da adoção, exato. Mas como é que tem sido esse debate, assim, em nível do... Primeiro, eu queria só completar o que o Sérgio falou. Claro, por favor. Eu acho, assim, que existem pessoas que tentam desqualificar a parada como um carnaval. Eu já ouvi dizer até, eu digo assim, ó, a pessoa que diz que a parada é um carnaval, que não é uma manifestação política em prol de seus direitos, né, de igualdade para todo mundo, ela também está desqualificando a população brasileira, porque o carnaval é a maior manifestação popular do Brasil. Então, e pra nós, muito, nos honra... E diverso, inclusive, né? De carnaval, porque carnaval é uma manifestação popular. E nós temos vários carnavais em todo o país. Exatamente. Então, a pessoa se equivoca duas vezes, quando desqualifica a parada e, ao mesmo tempo, desqualifica, tenta desqualificar o carnaval. Mas esse ano foi muito produtivo pra nós, na Secretaria. A gente realizou, juntamente, sempre com os movimentos sociais, porque esse é o norte, eu acho que o Estado, ele tem que ser parceiro dos movimentos sociais. A gente fez a Semana do Arco-Íris, em junho desse ano, pra não esquecer a data de 28 de junho, né, Dia do Orgulho LGBT, iluminamos os prédios públicos, como o Monumento Expedicionário, a Usina do Gasômetro, a Fachada da Prefeitura, pra quê? Pra dar visibilidade ao movimento. E fizemos exposições de fotos maravilhosas de transexuais e travestis, peça teatral, a Vestida do Avesso, que é maravilhosa, que fala do tema lá na década de 50. E, paralelo a isso, a gente tenta enfrentar a questão da discriminação na rua. Mas, primeiro, a gente tá vendo... Sim, isso que o Sérgio acabou de falar. Mas, no nosso caso, a gente tá vendo pra dentro, pra dentro da prefeitura primeiro. Não adianta eu cobrar que seja cumprido o artigo 150 na rua, que penaliza quem discrimina, né, alguém. E, dentro da prefeitura, terem colegas que... Que discriminam. Que agridem, que violam os direitos dos homossexuais, nas escolas, né. Então, esse ano a gente tiver uma boa parceria com a escola de gestão, que nós vamos implantar um curso de capacitação para todos os funcionários da prefeitura, ao longo dos próximos quatro anos, para qualificar o convívio e o atendimento à população LGBT. E, paralelo a isso, a gente já tem feito, fizemos com 11 escolas, um encontro pra explicar o que que é a homossexualidade, o que que é o LGBT. Muitas pessoas, muitos professores não são preconceituosos, mas eles desconhecem esse tema. E, eu acredito que, tu, tu, combatendo a falta de conhecimento, tu vai combater simultaneamente o preconceito. Aqui é uma coisa que os grupos, que os movimentos sociais e que grupos como o... Nuances. Como o Nuances têm realizado, né. Quanto tempo tem o Nuances? 22 anos, né. Até, já falo, são 22 anos que a gente tá na rua, né, na realidade, assim, propondo esse debate. E, até, gostaria de aproveitar, no dia 19, na terça-feira, no Memorial do Rio Grande do Sul, a gente tá... Convite. Eu vou mostrando enquanto tu vai falando agora. A gente vai tá fazendo um coquetel de abertura de uma exposição, que vai ficar por 15 dias, que vai trazer toda a trajetória do Nuances, assim, com os materiais, jornais, documentos, taxações de jornais, as manifestações nas ruas, os projetos que a gente desenvolveu e um ato político, porque a gente vai tá passando uma cópia do nosso material pra ficar no arquivo permanente do Memorial do Rio Grande do Sul. Então, é uma iniciativa importante em termos históricos, porque vai, ficar no arquivo, cartas de pessoas que mandavam de vários lugares do Brasil, pedindo informações, conselhos... Mas a atuação do Nuances daí se expande nesse momento, é isso, assim, sai só do Porto Alegre, Grande do Porto Alegre... É, nós temos uma... É, sim, com certeza. A gente tem uma... Conhecido e reconhecido no Brasil todo, né. A gente já participa do movimento, também a nível internacional. Nós tivemos projetos já de jovens, que a gente fez parceria com ONGs da Europa, que eles viajaram pra Europa, jovens de lá vieram pra cá em anos anteriores, projetos na área da educação, de formação de professores, projetos na área da saúde, muitos projetos na área da saúde, que a gente desenvolveu na área de direitos humanos. Ou seja, todo esse material vai estar exposto nessa exposição. Nós tivemos um jornal que teve 44 edições, entendeu, onde a gente trazia os temas, né, do dia a dia, polemizava, então é uma... Vai ter um coquetel, né, então convidamos as pessoas que tiverem interesse. Isso na segunda-feira? Na terça-feira, dia 19. E fica até quando a exposição? É, dia 19 às 19 horas, no Memorial Rio Grande do Sul, na Praça da Alfândega. Vai ficar até o final do mês. De 19 até o dia 30. Vai pegar logo depois da Feira do Livro. Claro, no Memorial ali, entre o Margues e o Santander. Exatamente. Bem, bem, bem... O antigo Correio, né. É, o antigo Correio. E bem no térreo ali. No segundo andar. No segundo andar. No segundo andar. Importantíssimo de ver. E esse material é todo um acervo do Nuances? Todo acervo. Alguma coisa fica depois? Que a gente compilou. Não, a gente tem, tem também uma cópia, mas os documentos oficiais, as primeiras atas, os registros, essa documentação vai ficar no acervo do Memorial. As cartas, entendeu, que as pessoas mandavam, que a gente recebia, muitas cartas, muitas correspondências. Quando não tinha e-mail, né, era tudo carta escrita à mão, ou datilografia, né, 90, 91, 92, 93, 94. Então, é bem significativo isso, né, pra história do movimento do Estado, né. Vocês notam que estão, assim, dentro desse tempo de luta, os avanços que houve nessa área, se é que houve, em qual mais, aonde mais se conseguiu reduzir preconceito, reduzir discriminação? Ou ainda o desafio é tão grande que mesmo com algum ganho ainda tem que... É, que é uma questão cultural, né. O preconceito, a discriminação, não só em relação a homossexuais... A falta de conhecimento que o secretário fala. É, a questão da falta de conhecimento, a questão de entender o processo histórico que a gente vive. É, assim, um desafio, assim, humano, né, que é muito difícil. É evidente que essas pessoas que estavam há centenas de anos na margem e sendo tratadas como anormais, como patológicos, como desviantes, chegou o momento que essas pessoas começaram a tomar pra si a voz, a sua voz, a sua fala e começaram a questionar isso. As paradas representam esse saído do armário, né, ir pra rua. E isso mudou na sociedade. Hoje a gente muda de paradigma no sentido de que, se há um tempo atrás, os homossexuais, de forma geral, gays, transsexuais, eram tratados como doentes, como anormais, hoje não. Hoje a gente já tem outra perspectiva. Hoje a gente vai pra rua pra dizer que a gente tem direito e os reconhecimentos em relação a essa cidadania estão sendo reconhecidos em vários setores. Isso é inegável porque houve um avanço. Hoje esse tema é discutido em todos os lugares, né? Em todos os setores, praticamente, tem... Nas escolas, como secretariado. Nas escolas, no trabalho. Então, houve uma mudança de paradigma nesse sentido, né? Houve, digamos assim, virou um tema político na agenda do Brasil e de vários países do mundo. Agora, o preconceito, como a gente entende, não é algo que muda de uma hora pra outra. Então, por isso que as questões de violência, elas continuam. E vão permanecer ainda, eu acho, por muito tempo. Porque essa mudança da sociedade, assim, de ter um outro entendimento sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre o direito de ele vir, sobre a questão da religiosidade, tudo isso é um processo político muito... Sim, e é muito amplo, né? Envolve... Faz... Todo mundo, né? Já continuo conversando com você, secretário. Só um pouquinho, começa outro bloco com o senhor. Porque agora é hora da gente fazer um breve intervalo. E já voltamos aqui com Cidadania. Tchau. 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 Tchau.